Vocês viram o vídeo no YouTube, Poesia Galo Missioneiro, certeza que a repórter pensa o mesmo que o Alcemar. Ah, é o do guri do sobrinho do não sei o que, do Pompeu de Matos. Nós entrevistamos os dois no Timeline, mas faz tempo aquilo lá, aquele vídeo renasceu, ele faz um tempo já. Tá, e o que que rolou? Não, eu vou te falar, aquele vídeo tem 4 anos, que foi na outra posse. Mas o que que houve? A mulher não entendeu que ele não tinha falado? A mulher não viu, não entendeu, que não tinha acabado a poesia. Porque não tinha começado a poesia, porque ele nem começa a falar. Meu nome é não sei o que, eu sou tal, 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 e agora vou falar a poesia do Malo Missioneiro. Eu acho que tem um começo de poesia, acho. Obrigado, então. Não tem, ele só fala o que que ele é, quem ele é. Ele só se apresenta, e aí ela, então tá, obrigado, meu Pompeu de Matos fica difícil. Mas aí a loucura é o seguinte, isso ficou adormecido. Aqui, ó. Ali, ó. Posição, o governo, quanto pior, melhor, mas vamos fazer a nossa parte. E se tu me permitir, eu só quero que o Ícaro diga uma poesia, se apresente a uma poesia bem curtinha. Bom dia, boa noite, pessoal. Meu nome é Ícaro Quezano Ferdi Matos. E eu tô aqui pra dizer uma poesia, chamada Galo Missioneiro. Que bonitinho, muito obrigada, viu? Ele não, ele não. Então, Mariana, nós se conhecemos, a gente volta pra o estúdio. Clínica estera. Clínica estera pro Pompeu de Matos. Que coisa boa. Eu acho que toda vez que acabar o Cacha Preta, Barreto, tem que entrar esse som. Até as pessoas tristes, sabe? Eu ainda te amo. Sabe o que eu gosto desse vídeo? O cara que salvou esse vídeo e botou a legenda em português no YouTube, era como é que é? O homem mais triste do mundo. O homem que nunca chorou. É a primeira vez que ele chora. É Best Cry Ever é o nome. Best Cry Ever. É a primeira vez, ele não chorava há 50 anos. Tinha uns remixes muito bons. Beb, 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 beb.